Olha, Sônia Abrão, momentos tensos foram vividos aí pela Jennifer Miranda, né? A filha da Gretchen, uma das filhas da nossa querida rainha do Rebolado, a Gretchen. Ela usa o nome artístico de Jenny Miranda, né? Ela é influenciadora digital. E na última terça-feira, trafegando por uma das avenidas mais movimentadas da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, ela foi assaltada à mão armada, né? Então, realmente, uma situação muito preocupante. E os bandidos foram truculentos, né? Aquele assalto em que os bandidos implementaram ali a todo momento o pânico, bateram com a arma no vidro, enfim, realmente foi muito desesperadora a situação que ela viveu. E aí, por sorte, Sônia Abrão, um motorista que também trafegava nessa mesma avenida, num ato aí de coragem, barra e responsabilidade, né? Definam como vocês quiserem. Ele simplesmente vendo a Jenny Miranda naquela situação, acuada pelos bandidos, ele jogou o carro pra cima deles, né? Um ato, como eu disse aí, de coragem, barra e responsabilidade. Os bandidos se assustaram com a ação desse motorista que trafegava nessa rodovia e se evadiram do local, felizmente, sem levar nenhum pertence pessoal da Jenny Miranda. E nenhum dos dois também se machucaram, né? Nem o motorista que ajudou e nem a filha da nossa querida Gretchen, Sônia Abrão. E a Jenny Miranda, ela gravou um videozinho aqui pro nosso programa, onde ela vai detalhar toda essa ação vivida aí na última terça-feira. E detalhe, viu, Sônia Abrão, apesar de não ter sofrido nenhuma lesão, nenhum pertence pessoal também foi levado, mas ela vai ter que passar por sessões aí de terapia, psicólogos, porque realmente ela não quer mais dirigir sozinha, porque o trauma ficou, tá muito fragilizado aí com toda essa situação. Não poderia ser diferente, né, Sônia? Claro, arma na cabeça, eles chegaram até a oportunidade de fazer isso, deu tempo. Exatamente, Sônia. Arma em punho, rispe dos truculentes, em um momento foram calmos durante o assal, um bandido chegou pela frente e o outro pela lateral. Então imagina ela, mulher, sozinha, dois bandidos, um pela lateral, um pela frente, com arma em punho, ela ficou traumatizada com toda essa situação. Tá certo, vamos ver o vídeo da Jennifer então, da Jennifer Miranda, filha da Gretchen. Olá, Sônia Abrão, boa tarde. Tava saindo do Barra Shopping e parei na sinalização, no sinal, no farol, onde eu fui abordada por dois meninos, onde um parou na lateral do meu carro, aqui no meu vidro do motorista e outro na frente do meu carro armado. Eram dois garotos, não deveriam passar de 16 anos, dois garotos muito bem vestidos até. E o do que tava na minha lateral, ele batia muito no meu carro, aqui no vidro, dando coronhadas com a própria arma, só que ele batia muito forte, muito forte. E o meu carro não é blindado. E no segundo murro era pra ter quebrado, e graças a Deus não quebrou, e o da frente apontando a arma pra mim. Como eu sempre dou uma distância de um carro pro outro, então ele tava numa distância boa. Tinha um rapaz do lado, um carro preto, que ele achou que eu acho que o rapaz tava vendendo bala. Quando ele ouviu o cara gritando, me xingando, abre a porta, me xingando de vários nomes ridículos, eu vou dar um tiro na sua cara, se você não abrir a porta. E eu paralisei no volante, e eu não conseguia me mexer. Aí o rapaz, que estava no carro preto do lado, tava com o vidro aberto do passageiro. E aí quando o rapaz, ele percebeu que era um assalto, o que que ele fez? Ele jogou o carro dele em cima do que tava na minha frente apontando a arma pra mim, e o daqui batendo no vidro. Só que ele sabia o que ele tava fazendo. Eu não sei quem era esse cara, foi um anjo na minha vida, eu não sei o que que ele era. Ele jogou o carro em cima do rapaz, mas não foi pra atropelar, foi pra derrubar. E a arma voou, nisso o daqui me xingou, deu um murrão na porta do meu vidro, e saiu correndo pro BRT. Aí nisso, foi na hora que o rapaz, o vidro dele da frente, ficou de frente com o meu vidro. Ele pegou e fez assim pra mim, vai, 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 mas não tinha pra onde eu ir. Começou todo mundo buzinar, o farol fechado, aí ele jogou o carro dele pra via do BRT, que é onde passam os ônibus, e aí eu joguei, dei a volta, tipo, virei, e joguei o meu carro pra onde ele tava com o carro dele. No início eu fui cortando, meu marido me ligou, eu falei que eu tinha sofrido uma tentativa de assalto. Eu até cortei minha mão, de tanto que eu apertei o volante. Eu não sei quem é essa pessoa que me ajudou, mas foi um anjo na minha vida. Já faz mais de 48 horas que eu não durmo, eu tô muito traumatizada. Qualquer pessoa que para do lado do meu carro, eu já entro em pânico. Graças a Deus meus filhos não estavam no carro, se eles estivessem eu não sei o que eu teria feito. Deus blindou meu carro nesse momento, porque era pra ter estourado o vidro e eu só ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então é isso, gente, um grande beijo, um grande beijo, Sônia. Muito obrigada por tudo. Fica com Deus. Beijo, Jennifer, você também, fica com Deus. Aliás, estava do seu lado.